E ainda sobre o futebol, você vai conhecer agora a história de uma garotada cheia de energia. Eles participaram da Copa Internacional de Futebol Júnior no interior de Goiás e foram campeões em todas as categorias. Quer ver? Então solta aí que a Patrícia Helena Dorileu conta pra gente como foi a experiência dessa garotada. Eles contam com o maior orgulho como foram alguns dos gols. Um dividiu com o zagueiro, daí sobrou pra mim, eu chutei no canto. Fez gol? Fiz. Quantos? Na final 1. Como que foi? De cabeça, o goleiro cruzou, eu mandei de cabeça. O goleiro menos vazado do campeonato também diz quantas bolas passaram por ele. Eu não tomei nenhum gol no campeonato e assim eu fui premiado ao goleiro menos vazado e campeão também. E na final ainda eu defendi um pênalti. 132 novos talentos participaram da Copa Internacional de Futebol Júnior em Bom Jesus de Goiás. Em todas as categorias, entre sub-11 e sub-17, ficaram em primeiro lugar. Se perguntar pra qualquer um deles o que foi o mais legal, a resposta só poderia ser uma. Foi a gente ganhar o troféu e fazer os gols pra gente ser campeão. Sete títulos de uma vez é inédito para os búfalos. Numa só competição, o máximo que conseguiram haviam sido três troféus. Mas pra conseguir levantar os sete assim e gritar é campeão, o trabalho foi intenso. É campeão! É campeão! É campeão! Coisas estão acontecendo de acordo com o trabalho que a gente faz. Dia a dia a gente trabalha, tem uns professores que trabalham, temos cinco instrutores que trabalham com esses meninos. Então isso é um fruto do trabalho que a gente desenvolve o ano todo. Acho que veio a cariar, é uma coisa inédita, sete títulos, né? E isso engrandece bastante o nosso trabalho e isso abre as portas também para mais garotos virem participar aqui na escola. A credibilidade da gente cresce muito e isso enaltece e dá mais vontade, mais força pra gente trabalhar cada vez mais. Foi uma grande satisfação participar do campeonato. Agradeço também os meus companheiros que apoiaram, o professor também, a comissão técnica. E também as pessoas de lá, de Bom Jesus, que nos acolheram bem. A média de partidas foi de seis a oito por categoria. Mostraram futebol de qualidade e atraiu a atenção de olheiros. Agora em fevereiro deve sair uns seis a oito garotos, dias que participaram da Copa, já com destino nos clubes. E isso aí vai saindo, vão chegando outros e tem as próximas Copas, né? Vamos daqui pra frente trabalhar para novas conquistas. A molecada merece. Pra uma equipe ser campeã em todas as categorias, realmente não é pra qualquer um. É campeão! É campeão! É campeão!